Música Dando continuidade a série, hoje é a vez da nomenclatura de Alcenos e Alcinhos. Então, para você entender esse vídeo, você tem que ter visto os vídeos anteriores. Caso vocês não tenham visto, vocês podem acessar ele aí em cima no card e se inscrevam no canal, porque essa série vai continuar e as regras de nomenclatura mudaram drasticamente. Vamos falar um pouco sobre os Alcenos e os Alcinhos. Os Alcenos são compostos que possuem pelo menos uma dupla entre carbonos. Um exemplo importante é o etênio. Alcinos são compostos que possuem pelo menos uma tripla entre carbonos. Um exemplo importante é o etênio. O etênio é um hormônio para as plantas. Ele faz as frutas amadurecerem mais rápido e por isso as frutas estragam mais rápido perto das bananas. A banana libera muito etênio. O etíno é um composto muito utilizado para se fabricar tubos de PVC utilizados em encanamentos. Bom, os nomes preferenciais são chamados de pins e eles estão desatualizados nos livros desde 2014. As regras de nomenclatura dos compostos mudou drasticamente e se no final alguém quiser os arquivos utilizados para a confecção dos vídeos é só deixar o e-mail nos comentários. As referências para esse vídeo são o livro azul de 2013 da IUPAC e um breve guia da nomenclatura dos compostos orgânicos desse mesmo ano. Então, na maior parte das vezes, os alcenos terminam em eno e os alcinos em ino. Vamos ver esse exemplo. Nesse exemplo, temos que enumerar a cadeia para se ter o menor número nas duplas. Por isso, enumeramos por aqui. Então, vai ter 5 carbonos e vai ser pent. Como a dupla está no carbono 2, colocamos 2eno. Então, o nome é pent2eno. Nesse exemplo, vamos enumerar por esse lado para que fique com o menor número na dupla. Então, são 5 carbonos. O nome será pent1eno pela localização da dupla e o pent por ter 5 carbonos como no exemplo anterior. Os alcenos vão ter nome semelhante, mas terminados geralmente por ino. Então, essa é a diferença. Os alcenos, eno. Os alcenos, ino. Não em todos os casos, mas na maioria. Como vemos aqui. Então, enumeramos por esse lado para ficarmos com a tripla no carbono 2, que é o menor número. Se fosse pelo outro lado, seria um número maior. O nome será x por ter 6 carbonos na cadeia 2 ino por causa da posição da tripla ligação na cadeia, que é a posição 2. Nesse outro exemplo, enumeramos por esse lado e vai ficar x, pois são 6 carbonos. Um ino que é da posição da tripla ligação, que é o carbono número 1. Esse exemplo aqui apresenta uma dupla e uma ramificação. E a prioridade do menor número vai ficar com a dupla. Enumeramos a cadeia A dupla fica no carbono 2 E a ramificação está no carbono 6 Como a ramificação tem um carbono, ela se chama metil. Então, o nome fica 6-metil, que é a localização onde está a ramificação et, pois são 7 carbonos contados na cadeia principal 2 ino, pois a dupla está no carbono 2. Esse próximo exemplo é um dos mais polêmicos na mudança da regra de nomenclatura. Na regra antiga, a dupla tinha que ficar na cadeia principal E dessa forma, a gente ia ter 8 carbonos na cadeia principal. A regra atual diz que, independentemente da dupla, a cadeia principal deve conter o maior número de átomos de carbono. Então, isso aqui, que a gente está vendo, é uma ramificação. Então, como ela tem uma dupla, ela tem dois carbonos, o prefixo é ete, e ela tem uma dupla, Então, o nome dessa ramificação vai ficar etenil, pois ela tem dois carbonos e uma dupla nela. Então, o nome desse composto vai ser 4-etenil-nonano. Pois é, pessoal. Então, nem todos os alcenos e os alcinos vão ter a terminação em eno e ino. Eles só terão essa terminação, caso ele esteja participando da maior cadeia. Se não estiver, ele vai ter um nome semelhante à cadeia principal, a de um alcano. Agora, vamos ver aqui esse exemplo que tem duas duplas ligações na cadeia. Então, enumeramos por aqui, para ficar com os menores números nas duplas. E aí, o que acontece? O nome, ele vai ser dado quando a gente tem duas duplas ou triplas. A gente coloca um avogal A no prefixo da cadeia principal. E prefixos multiplicativos na indicação da insaturação. Então, o nome desse composto vai ficar nona pelos nove carbonos na cadeia principal, 2,4-di, que é o prefixo multiplicativo, eno. Então, ele quer dizer que no 2 e no 4 tem duplas. E são duas duplas pelo di e o em indica que ali é uma dupla. Olha esse outro exemplo. Ele tem três triplas e sete carbonos na cadeia principal. Então, o seu nome vai ser HEPTA, por conter sete carbonos. E aí, 1,3,6-triino, pela posição das tripas ligações. Então, alguém poderia dizer Ah, e não podia ser 1, 4 e 6, não? Não, porque aí não teria os menores números. Então, a gente tem que começar enumerando, nesse caso, pela esquerda. Se fosse pela direita, ficaria com um número maior. Então, como a gente olha aqui no nome, a gente tem HEPTA, tem a vogal indicativa, e tem o prefixo multiplicativo antes do IN, que indica a tripla. Nesse aqui, a gente tem agora uma dupla e uma tripla. E aí agora? A quem a gente vai dar prioridade na enumeração? Se a gente der prioridade à tripla, ela vai ficar no carbono 2. Se a gente der prioridade à dupla, ela fica no carbono 2, porque a gente vai ter que enumerar do lado de cá. Mas, nesse caso, a preferência é da dupla. Então, enumeramos do lado direito. Então, começamos enumerando de cá. Então, como a cadeia principal tem 6 carbonos, então colocamos X, indicamos onde está a dupla, 2 em, a dupla está no 2, e indicamos a tripla, 4 ino. Para fechar, vamos colocar esse exemplo para ver outros nomes das ramificações. Então, vamos lá. A maior cadeia desse composto é essa aqui, que tem 8 carbonos. Então, aqui temos várias ramificações, todas elas com insaturações. E a gente vai ver o nome de cada uma. Aqui, temos uma ramificação em que a dupla toca na cadeia principal. Então, quando tiver uma dupla tocando na cadeia principal, o nome não vai terminar em iu. Então, o nome dessa daqui é etilideno. Essa outra, a dupla toca na cadeia principal, mas tem um carbono. Então, o nome dela vai ser metilideno. E não metil, né? Esses nomes, quando a dupla tocar na cadeia, não termina com iu, a ramificação. Ela vai ser etilideno, metilideno, e aí vai. Essa tem uma tripla. E vai se chamar etinil. Etinil. Pois tem dois carbonos e uma tripla. Então, para concluir, colocamos todas essas ramificações em ordem alfabética. Fazendo isso, a gente tem 4, etilideno. 5, etinil. 3, metilideno octano. 5, einil. 5, сторina. 6, $5, 1,